Para ali, para ali. É muito, pai. Para ali, para ali. Assim, à direita. Assim, assim. Vira para cá, para cá. Não, não. Vira para aqui. Vai para cá. Manda para ali, manda assim. Anda assim, anda assim. Anda, anda. Se cair à traseira, não há grande pra isso. Anda, anda. Ele para lá, não com as colegas. Para ali, está bom. Está bom, assim, está bom. Sim, sim. Anda, anda. Está aqui um prazer. Anda, anda, anda. Para cá, para cá, para cá. Para cá, para cá. Para aqui, para cá, para cá. Para aqui, para aqui. Para aqui, sim. A direita, para ir a ser a direita. Está assim. Assim, já está bom, pai. Está aqui, está aqui. Ô, pai, eu vendi o carro ali no meio. Não é para subir lá para cima.